Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e recentemente vocês sabem aí que a gente pegou uma plaquinha da AMD, aqui a nossa RX 5500XT de 8GB, plaquinha super custo-benefício, compramos no Aliexpress, tá? Por menos de 600 reais, com os cupons de desconto e tudo mais, saiu pra mim em torno de 525, até já fiz alguns testes e já fiz também um unboxing dela aqui no canal, pra quem quiser ver, eu vou deixar o vídeo ou no cardzinho ou também na descrição, beleza? Mas será que ajustando ela ainda mais, tá? A gente consegue extrair muito mais desempenho nos games? A gente vai ver isso nesse vídeo, tá? Mas antes da gente ir pro vídeo em si, galera, pra quem for adquirir alguma coisinha aí do Aliexpress, tanto kit ou até mesmo uma plaquinha dessa daqui, que eu também vou deixar na descrição, acesse os links aí, compre pelos meus links, tá? Isso ajuda bastante aqui o canal também. Então bora dar aquela tunagem na nossa RX 5500XT pra ver o que essa monstrinha aqui pode entregar, vamos lá. Bom pessoal, primeiramente a gente vai conferir como essa placa se sai no seu padrão mesmo, antes da gente melhorar ela, né? Simulando aí do jeito que você comprou, colocou no PC e quando chegou, né? Instalou o driver e começou a jogar praticamente. Aqui no Shadow of the Tomb Raider, por exemplo, colocamos o preset gráfico no alto e resolução Full HD. Tivemos uma média aí de quadros de 73 FPS, segundo o resultado final aqui do benchmark fixo que o jogo já possui, né? Por sinal, já é um resultado excelente, tá galera? Temperatura máxima que eu cheguei a ver aqui no AMC Afterburner foi em torno de 75 graus. Está ótimo, tá? Aceitável também. Só nesse primeiro teste vocês já perceberam, né? Que é uma plaquinha muito boa, até mesmo estando em estoque. Sensacional mesmo, tá? Partindo aqui pro Red Dead Redemption 2 em estoque. Coloquei o preset gráfico no alto, resolução Full HD. Tivemos uma média aí em torno de 52 FPS. Eu não costumo confiar muito nesse resultado que ele apresenta no final do benchmark, às vezes fica até meio bugado esses valores, tá? Mas olhando no decorrer da gravação que fiz, ficou bem parelho ali no AMC Afterburner, então eu vou considerar de qualquer forma essa média. Temperatura da placa ficou entre 74 e 75 graus, assim como foi o Tomb Raider, então tá bem aceitável ainda. No Shard de 4 testamos com o preset gráfico no alto e na resolução também em Full HD. Lembrando que eu deixei compilando o shader cache no menu principal do jogo, pra que não tenha nenhuma travada, que prejudica o desempenho ou causa algum stutter enquanto jogamos, tá? E conseguimos uma média de 60 FPS com temperaturas na casa dos 70 graus. Muito bom também, galera. E aqui eu queria fazer uma comparação com o Xenia, um emulador de Xbox 360, que já é um emulador que utiliza muito da placa de vídeo. A gente tava ali na resolução 2x1, que é uma resolução customizada que podemos colocar aqui no emulador. Fica um pouco melhor que a resolução nativa, vocês podem ver que a nossa RX 5500 XT tá em 99% de uso, deixando a jogatina na casa dos 42 FPS de média. Claramente o emulador é 10 vezes mais pesado que um jogo normal de PC, se você for ver, né? Mas queria ver assim mesmo, se conseguiríamos aumentar ainda mais esse desempenho, fazendo aquela tunagem marota nessa placa. E bom, galera, nesse primeiro passo aqui da gente já começar a tunagem, primeiramente é uma coisa bem opcional, tá? Que eu vou fazer aqui, que é no caso a troca da pasta térmica que veio de fábrica com a placa de vídeo, tá? Eu recomendo vocês fazerem isso somente se a sua placa de vídeo tiver numa temperatura um pouco mais alta que o normal, tá? O pessoal pegando em torno de 80 graus, 85, eu acho que já deveria dar uma mudada nisso daí, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu abri ela praticamente, fiz a limpeza ali da pasta térmica que o próprio vendedor colocou e coloquei a minha que eu sempre utilizei aqui nos processadores, né? Em placa de vídeo, etc. Eu coloquei aqui a ZF12, que eu acho que é uma pasta térmica muito boa, sempre usei aqui e nunca me deu tantos problemas, tá? Então sempre é bom fazer isso pra manter ainda mais a temperatura excelente, tá? Já que a gente vai mexer alguns cloques aqui, então eu quero poupar o máximo possível aqui pra ela ficar o mais frio possível e não me dá nenhum tipo de problema, tá? Então por isso que eu abri ela e troquei a pasta térmica. Mas como eu disse pra vocês, isso é um fator opcional, só façam isso caso a sua placa estiver em temperaturas extremas, basicamente. E bora aqui pro Windows, galera. Primeiramente, né, a gente vai fazer algumas configuraçõezinhas nela pra deixar um pouco melhor. Se você já instalou o driver da sua placa de vídeo aí, provavelmente você vai ter ali o AMD Software Adrenaline. Ou ele fica nesse reloginho aqui embaixo, tá? Ou você pode clicar com o botão direito na sua hora de trabalho e abrir aqui o programa em si da placa, tá? Deixa eu maximizar ele aqui. Bom, e abrindo aqui o nosso AMD Adrenaline, tá? A gente vai vir aqui na abinha desempenho, certo? E vai vir aqui em ajustando. Bom, e aqui embaixo a gente tem escrito AMD Smart Access Memory, tá? Esse aqui seria o Resizable Bar ou o Rebar, tá? Eu sempre recomendo vocês habilitarem caso o seu kit aí tenha suporte. Como a gente tá no kit 5600G com uma B450 e mais a RX 5500XT, a gente já consegue habilitar o Rebar nessa placa também, beleza? E ó, vamos fazer isso então. Mas a gente vai ter que ir lá na BIOS pra ativar primeiramente. Bom, pessoal, acessando aqui a minha BIOS da placa-mãe. É uma Asus TUF B450, tá? Que eu tô utilizando aqui. E aqui já de cara, né? Quando a gente abre a BIOS, a gente tem aqui o Resizable Bar pra habilitar, tá? Algumas placas-mães vão estar dentro dos menus praticamente, tá? Mas aqui na minha em específico, mas a sua vai estar escrita a mesma coisa provavelmente ou aqui na página inicial ou nos menus. Ou Resizable Bar ou Rebar e etc, tá? Aqui ó, Resizable Bar, se eu clicar em cima dele, vai dar opção pra mim ligar, tá? Se eu não tivesse suporte, praticamente nem apareceria essa mensagem e etc, tá? Então a gente vai dar uma ligada nela aqui. Após eu ter ligado o Resizable Bar, a gente vai salvar aqui as configurações. Vindo aqui em Exit ou até mesmo apertar aqui o F10, tá? O F10zinho já salva as configurações. Ele vai habilitar algumas outras coisas que é necessária junto ao Rebar automaticamente. E vou dar só um OK aqui pra gente continuar as configurações. E bom galera, vamos começar a mexer então na nossa placa de vídeo aqui, tá? Vamos fazer aquele overclockzinho básico nela. Não se preocupe, não vai esquentar, não vai explodir a sua placa de vídeo. É uma coisa bem básica, vai ficar até mais fria do que já vem em estoque, tá? Eu vou ensinar aqui pra vocês nesse vídeo, beleza? Bom, então vamos começar aqui ó, naquela tela, né? No programa Adrenaline Software, onde você vê onde tá habilitado o Resizable Bar, que a gente acabou de ver. A gente vai fazer, né, os ajustes de clock, de temperatura aqui, tá? Ele vai tá particularmente no padrão, setado no padrãozinho aqui. O que a gente vai fazer? Clicar em Ajuste Manual, tá? Clicar aqui em cima de Personalizado. Vocês vão habilitar esse ajuste de GPU e também o controle avançado, tá? Provavelmente no seu vai tá fechado essa caixinha aqui. Você vem aqui ó, nessa setinha, controle de ajuste fino. Aqui vão estar os clocks que a placa de vídeo tá trabalhando e também a voltagem em si, a frequência, né? Então o que a gente vai fazer? A gente tem como padrão aqui, 1780, certo? De frequência que a gente pode aumentar. Normalmente ela varia, tá? Não fica setado nessa frequência aqui. Então o que eu coloco aqui que pra mim dá mais estabilidade? Pra você pode ser que você tenha que ajustar, pode conseguir até um pouco mais. Eu vi que tem pessoa que chega até em 2000, mas isso não tem tanta necessidade, acredito eu, tá? A gente vai querer aumentar um pouco mais a performance, mantendo uma temperatura legal ali, estável, tá? Então o que eu utilizo aqui em vez de 1780, que é o padrão, eu coloco em 1900, tá galera? Deixa eu colocar aqui, 1900. E vamos colocar aqui também, pra gente abaixar um pouco mais a temperatura da placa de vídeo. Mesmo a gente aumentando aqui a frequência, eu quero deixar ela mais fria ainda do que já é. Então, normalmente vem setado em 1148, estava assim, né? Eu vou colocar 1095 aqui. Esse aqui vai deixar a placa mais fria ainda, beleza? Eu também mexo um pouquinho na VRAM, vou colocar aqui pra habilitar essa caixinha e o controle avançado também da VRAM, certo? Por padrão 1750, eu deixo em torno de uns 1800 ou até mesmo 1850. Vou deixar em 1800 aqui, tá? Que eu acho que fica mais estável. E se eu tiver algum problema, você dá uma baixada um pouco mais, ou você pode aumentar um pouco mais isso daqui. Mas eu deixo em 1800, pra mim tá de boas, beleza? Bom, ajuste de ventilador. Você pode fazer o ajuste de fã, caso você queira. Eu não mexo nisso, tá? Porque pra mim não teve necessidade, já que eu já fiz o undervolt. Então, eu posso deixar os fãs no padrão. Mas se quiser, você pode habilitar aqui o controle avançado. E você pode ir puxando aqui, ó. Coloca essas bolinhas conforme o grau e conforme a velocidade. Você quer que fique o fã em determinado grau que chegar a placa de vídeo, tá? Então, você pode fazer esse ajuste de temperatura também. Aqui eu vou deixar desabilitado, porque eu acho que setando esse undervolt aqui já vai resolver todos os problemas. E eu também troquei a pasta térmica, vocês lembram, né? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui essa temperatura. Já estamos em 32 graus aqui em idle, tá? Então, tá bem de boas. E eu também faço o seguinte, né? Eu venho aqui em ajuste de potência. Vou habilitar isso daqui e vou setar no máximo o limite de energia, tá? Pra ela consumir mais, praticamente. Pra manter, né? Essa frequência que a gente colocou também aqui. Praticamente é isso aqui, galera. Não tem mais segredo, tá? Praticamente é isso aqui que eu faço. Esse aqui é o overclock que eu faço, tá? Dá pra fazer mais, como eu disse, mas não quero. Vou deixar aqui nesse resultado mesmo. Vamos ver se vai ter um ganho a mais ou não, tá? Vamos aplicar as mudanças, certo? Depois que você fazer tudo isso daqui, Você vai vir aqui em cima, ó. Aplicar mudanças, tá? Então, a gente já setou todas essas configurações aqui na nossa RX 5500 XT, beleza? Bom, vamos pros testes agora. Vamos fazer uma comparaçãozinha e ver se deu resultado ou não. Vamos lá. E, pessoal, fazendo os testes novamente aqui no game Shadow of the Tomb Raider. A gente já teve ganhos de FPS, ganhos de temperatura também, conforme vocês vão ver aí, né? No vídeo que eu fiz a comparação. Os resultados finais praticamente foram em torno de 8 FPS de diferença. Pode ser que não seja muito, mas a gente... Olha, vamos fazer o seguinte, né? A gente aumentou o clock, aumentou a frequência, diminuiu a temperatura da placa de vídeo. Ela tava em torno de 75, 74 graus. O máximo que ela chegou ali pelos testes foi em 68 graus, certo? Depois dos ajustes que a gente fez de undervolt e também na troca da pasta térmica. Então, a temperatura diminuiu. Ganhamos um pouco mais de FPS, né? Agora, os clocks dela ficam em torno de 1850, 1860. Comparado a 1700 e pouquinho que ficava na versão em estoque, tá? Então, compensou, galera. Compensou mesmo, ficou mais frio, ficou com um pouco mais de desempenho. Então, Shadow of the Tomb Raider teve um resultado bem legal. Passando aqui agora pro game Red Dead Redemption 2. Na nossa comparação aqui, não teve tantos ganhos assim. Além de realmente ter o quê? Uns 3 ou 4 FPS. Depois do resultado final, a gente teve esse ganho. No em estoque ficou 52 e a média agora em overclock ficou em torno de 55. Então, a gente teve poucos ganhos. Mas, novamente, né? Uma plaquinha um pouco mais fria aí, rodando com frequências maiores, tá? Pra você que quer dar aquele toquezinho gráfico, né? Em algum jogo, pode ser que essas frequências ainda mais altas, né? Você consiga fazer isso, na verdade, né? Pra faltar uma texturazinha pra você aumentar, um gráficinho a mais aí é sempre bom, tá? E, ó, friozinho demais da conta aqui, galera. Era plaquinha, ó. Acho que o máximo que ela chegou aqui no Red Dead Redemption 2 também foi em torno de 66, 67 graus, praticamente. Então, show de bola. Comparamos aqui também um chart de 4, né? A gente teve também poucos ganhos de performance. Eu acho que aumentou ali. A gente tava na média de 63 FPS. Fomos pra 65, 66. Quase igual o Red Dead Redemption aí, tá? Só que também a vantagem, né? Questão de temperatura, tá? Então, sensacional. Dá pra manter esses clocks aqui tranquilos, tá? Como eu disse pra vocês, daria pra aumentar ainda mais a frequência, certo? Eu vi gente que coloca em 2000 ali, megahertz. Aumenta um pouco mais o FPS ali, só que eu acho que não tem tanta necessidade, né? Já que a gente já tá num patamar legal ali. Em estoque também, é sensacional essa plaquinha. Mas com o Over aí, a gente consegue um pouquinho mais de performance em determinado jogo, né? Eu acho que o máximo que a gente conseguiu aqui foi 8 FPS no Tomb Raider, né? 8 FPS de diferença aí. Comparado a esse, tivemos 3 ou 4 FPS aqui no Red Dead e também no Uncharted 4. O que é bem viável, né? Pra situação que a gente fez aqui. E por último, né? Não poderia deixar de testar o nosso Xenia, emulador de Xbox 360. Como eu disse pra vocês no início desse vídeo, né? Como o emulador, ele não se comporta como um jogo de PC, então a gente não teve ganhos tão expressivos. Se aumentou ali, foi a questão de um frame na média praticamente, tá? Então o Xenia, emulador de Xbox 360, ainda continua sendo bem pesado pra placa de vídeo. Só que não é muito aproveitado em si, tá? Então a gente não teve ganhos com ele. Exceto, né? A temperatura, como eu sempre falo pra vocês, que fica bem menor mesmo, tá? Então esse era o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dá pra deixar a plaquinha um pouco mais fria, com um pouco mais de desempenho. Até mais, né? Do que esse vídeo aqui, mas não quis abusar muito também, tá? Só pra quem não conhece muito aqui do programa do Adrenaline Software. Dá pra fazer o Silver Clock no MC Afterburner também, mas como a gente tem a ferramenta da AMD, eu acho que é até um pouco mais fácil, né? Aos olhos aqui de fazer, então acho que ela seja bem melhor pra fazer isso, tá? Mas dá pra fazer no MC Afterburner normalmente, tá? Mas ó, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu joinha. Ajuda demais aqui na divulgação. E é de graça, né? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade a respeito dos emuladores e jogos em geral. Gostaria também de agradecer aos membros do canal que contribuem financeiramente pra eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, é só clicar no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição desse vídeo. E ó, se for comprar alguma coisinha no AliExpress, use os links aí na descrição, beleza? Forte abraço a todos vocês, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui, tamo junto! Fui, tamo junto!